O documentarista brasileiro Pedro Cois vai disputar o Oscar pelo documentário Onde Eu Moro. O filme, que acompanha várias pessoas em situação de rua na costa oeste dos Estados Unidos, é dirigido pelo Carioca em parceria com o americano John Shank. Eles estão indicados na categoria de melhor documentário em curta-metragem. Em um momento em que o público demanda uma maior diversidade e representatividade no cinema, vários latino-americanos estão na corrida por alguns dos maiores prêmios do Oscar. Entre os destaques está o Beco do Pesadelo, do mexicano já vencedor da estatueta Guillermo del Toro, que concorre a melhor filme, fotografia, direção de arte e figurino. Entre os indicados a melhor curta-metragem de animação está o chileno Bestia, sobre uma cruel torturadora da ditadura de Augusto Pinochet. A cerimônia de entrega dos prêmios da Academia vai ser realizada no próximo domingo.